Diga, Bonfá. É, foi uma vitória lá fora de casa, mas aproveitando a matemática, as estatúpidas, as estatísticas estúpidas, o América Mineiro, o único time brasileiro homenageado por filmes em Hollywood, o Lanterna Verde, o América Mineiro, ele tem chances ainda de ser campeão nacional na Série A em 2011. Basta o América vencer todos os confrontos que faltam e nenhuma outra partida do campeonato terminar com um resultado diferente de empate. Se todos os 19 times empatarem todos os jogos, o América vencer todos, ele será campeão, faça as contas aí, você vai ver totalmente excelente futebol, uma caixinha de surpresas e vai ganhar quem fizer mais gols.